Não vá embora Terás um abrigo Nesta noite eu quisera Teu desejo matar Enlaçado em teus braços Fechando teus lábios Tu me sonhar Se eu pudesse Se eu tivesse o poder Eu parava o tempo E não deixava amanhecer Mas daria o desejo Que meu coração sente Estaria contigo Eternamente Se eu pudesse Se eu tivesse o poder Eu parava o tempo E não deixava amanhecer Mataria o desejo Que meu coração sempre Estaria contigo Eternamente Eternamente Se eu pudesse Eternamente Se eu pudesse 永遠